E nós vamos continuar falando sobre a importância da vacinação e tirar dúvidas, principalmente sobre o sarampo. O repórter Diego Antunes é quem traz mais informações. Oi Fábio, uma ótima tarde para você e a todo mundo que acompanha a programação do Ver Mais. Olha, o Brasil desde 2016 tem uma certificação emitida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é área livre da circulação do sarampo. E o país, logicamente, que não quer perder essa certificação e esse reconhecimento. Só que com a imunização baixa, fica difícil sobre esse assunto e outros, inclusive, a gente conversa nesse momento com a médica infectologista Carolina Pozzi. Doutora, obrigado por participar conosco. Existe um certo movimento que faz com que as pessoas deixem de lado a preocupação com o sarampo, até porque em 2016 tem essa certificação? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Sim, existe uma preocupação grande com o que nós chamamos de doenças reemergentes. O que é isso? Doenças que estavam erradicadas no nosso país e que, por uma série de motivos, estão com risco de voltar a acontecer. Isso se deve por causa da baixa adesão à vacinação. Metas não alcançadas de imunização. Existe um movimento chamado Movimento Antivacinas, que tem contribuído no mundo inteiro e tem chegado no Brasil também, que tem contribuído para isso. O que esse movimento advoga? Que vacinas fazem mal, que vacinas não previnem nada, que vacinas são desnecessárias. E isso coloca em risco uma sociedade inteira. Com relação ao sarampo, então, ele continua sendo um perigo, um risco, caso o pessoal não dê tanta bola, digamos assim, para essa necessidade da vacina. Quais são os principais efeitos, enfim, e a principal preocupação do setor de saúde com relação a isso? O sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa, cuja vacina só pode ser dada para os bebês a partir dos 12 meses de vida. E quando o sarampo acomete essas crianças, é uma doença grave que pode causar inflamação do cérebro, encefalite, pode causar inflamação dos pulmões, pneumonite e levar ao óbito. A questão de alguns dias, um bebê de 7 meses, ou seja, sem a vacina ainda, né, do sarampo, morreu em Manaus por conta de sarampo. Com relação à poliomielite, também se encaixa mais ou menos na mesma situação, as pessoas também deixaram um pouco de lado e também ela vem preocupando por causar paralisia infantil. A poliomielite ou paralisia infantil, ela não está erradicada do mundo. Ela foi erradicada do Brasil, mas nós temos alguns países na África e na Ásia, onde a poliomielite, infelizmente, ainda acontece. Então, o Ministério da Saúde colocou 341 cidades sob risco de reemergência de poliomielite no Brasil, sendo que 44 destas no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. Então, não é em locais onde não se tem acesso, onde tem pobreza extrema. Não, é perto de nós. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso e ter responsabilidade, né? Quando eu não vacino o meu filho, eu posso estar impondo ao teu filho um risco de pegar uma doença e morrer por causa disso. E com relação, então, a esse alerta, porque depende de cada idade, cada tipo de vacina, é importante a gente reforçar. Dá para a gente reforçar quais são as idades necessárias para vacina, por exemplo, de sarampo, de polio, inclusive da gripe, já que nós estamos vivendo um período que o vírus acaba se proliferando ainda mais? O Brasil, ele tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Quer seja na rede pública, as vacinas básicas do Programa Nacional de Imunizações, gratuitas, quer seja na rede privada, que complementa este programa. Durante o primeiro ano de vida, a criança acaba sendo vacinada contra as principais doenças, né? Então, as pneumonia, as meningites, tétano, cachumba, rubéola, sarampo, né? Coqueluche, difteria, meningococo, né? Rotavírus, enfim, esses são do primeiro ano de vida. O que as pessoas esquecem é que existem reforços dessas vacinas, né? Cada uma tem o seu período, né? De reforço. E o que as pessoas esquecem é que adolescentes e adultos também têm vacinas indicadas para sua faixa etária, assim como os idosos. As pessoas lembram do primeiro ano de vida e lembram do idoso na hora da imunização contra a gripe na campanha do Ministério da Saúde. Mas, neste intervalo de tempo, existem várias outras imunizações que são indicadas ou não, até em momentos específicos, epidemiológicos, para proteger todo mundo. E a gripe, nesse ano de 2018, o Ministério da Saúde, infelizmente, não alcançou a meta, né? De 90% de imunização na imensa maioria dos grupos prioritários de imunização pelo governo. Então, o vírus está circulando, a gente sabe que tem casos, né? Se a gente acessar o site da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a gente vê casos graves, inclusive, de gripe e óbitos, né? Então, está circulando e é no mês de inverno, de frio, quando a gente está em ambiente fechado, que o vírus circula mais. Agora, Fábio, vale lembrar também que muita gente tem dúvida, doutora, sobre quem perdeu a carteirinha ou, de repente, se perdeu aí na hora de fazer a marcação dessas vacinas. Ela pode ir, vai ser vacinada novamente, para colocar em dia esse calendário vacinal, como é que faz? Bom, a pessoa precisa procurar uma unidade básica de saúde ou um serviço privado de imunizações, a sua escolha, e conversar com as pessoas que trabalham ali, porque são várias questões que têm que ser avaliadas, a idade da pessoa, mesmo que não tenha comprovação do histórico vacinal, mas a gente sabe, por exemplo, que da década de 70 para cá, o Programa Nacional já existia na rede pública, então é possível que a maioria daquelas vacinas da época já tivessem sido feitas. Em momentos de surtos, nós não vivemos nenhum surto no momento, mas em momentos de surto se faz vacinação de bloqueio para diversas doenças, indicada pela saúde pública, então cada situação é uma situação. O que as pessoas precisam fazer é buscar a informação no lugar correto, com profissionais que trabalham com isso e que conhecem o Programa Nacional de Imunizações, que conhecem as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações e que vão poder orientar você deve fazer essa vacina ou até mesmo você não pode fazer esta vacina. Vamos reforçar, a gente já falou durante a entrevista sobre essa campanha de antivacina, de antivacinação. Vamos reforçar mais uma vez, muita gente, inclusive tem preconceito com relação à vacina da gripe que está em evidência nesse momento de que ela vai causar gripe. Isso não existe. Não existe, é cientificamente impossível a vacina da gripe causar gripe porque ela é feita com vírus mortos e vírus morto não causa doença. O que acontece é que as pessoas, duas coisas, primeiro, as pessoas confundem gripe com resfriado comum. A vacina contra influência ela protege contra gripe que é uma doença aguda com febre alta de início súbito, muita dor no corpo, dor de cabeça, a pessoa não consegue muitas vezes nem sair da cama de tão ruim que fica. E o resfriado é aquele nariz mais entupido, aquela dorzinha de garganta, um pouquinho de dor no corpo, mas é um quadro muito mais leve, com febre mais baixa. A vacina da gripe protege contra gripe, somente contra gripe. E tem uma outra doença que eu vou aproveitar, falando de crianças pequenas, que a gente vê muito nessa época do ano, que é a bronquiolite viral. Quando tem o neném recém-nascido, todo mundo quer visitar, todo mundo quer ver, vai ir na casa. E muitas vezes, ao querer fazer um carinho, ao querer fazer um agrado para a família, para a criança, acaba levando alguns vírus respiratórios, o vírus sensicial respiratório, o rinovírus, que é o vírus do resfriado, enfim, isso causa doença muito grave nesses nenês, nesses recém-nascidos. Então, a gente tem que, além das nossas imunizações, ter o bom senso, o que chama de etiqueta da tosse, higiene das mãos, não visitar pessoas vulneráveis, então recém-nascidos, pessoas que estão doentes, com câncer, hospitalizados, se você está resfriado, fique em casa, não divida, não seja solidário em dividir os seus vírus, os seus patógenos, com a sua família, principalmente com quem não tem condições imunológicas de se defender. Ok, obrigado pelas informações, esclarecimento total com relação a isso, então lembrete, vacina da gripe não causa gripe, vamos correr para o posto, se tiver qualquer dúvida com relação a isso, vamos fazer. Para você que, de repente, quer e não tem como passar sem visitar uma criança, faça uma videochamada, não chegue perto, então, até que não esteja toda a saúde, ou melhor, você esteja com a saúde, toda ela debilitada, você não pode visitar essa criança, para não correr nenhum tipo de risco, e aí depois, com total segurança, você pode fazê-lo. Sendo assim, a gente devolve para você no estúdio do Vermais Minha Cara Fábio, lembrando, vamos se vacinar e vamos ter consciência com relação, de repente, a muitas fake news que acabam chegando também à área da saúde e principalmente da imunização. É com você.